Que atire a primeira pedra quem nunca sofreu com caspa ou queda de cabelo. Ah, gente, ninguém merece, viu? E pior ainda é quando esses dois probleminhas resolvem aparecer juntos. O que é muito comum, né? Por isso, a nossa primeira matéria de hoje vai tirar todas as dúvidas com relação a esses assuntos e te ajudar a evitar e tratar. Olha só. Pois é, infelizmente, mais comum do que se imagina. A verdade é que a maioria das pessoas sofre ou já sofreu com a caspa e a queda de cabelo. Mesmo assim, as dúvidas ainda são frequentes. Mas agora vamos acabar com elas de vez. O público pergunta e a especialista responde. Fazer procedimento químico aumenta a chance de ter caspa? Não. O procedimento químico por si só não aumenta a chance de ter caspa. Porém, após os procedimentos químicos, as mulheres passam muitos dias sem lavar o couro cabeludo. Esse aumento da oleosidade pode, sim, gerar ou até agravar a caspa preexistente. Além disso, após os produtos químicos, quando em excesso, isso pode gerar uma reação alérgica no couro cabeludo, também gerando descamação. Doutora, se a pessoa tem caspa, obrigatoriamente ela vai ter queda de cabelo? Não. Ter caspa não desencadeia, obrigatoriamente, a queda de cabelo. Porém, pode, sim, favorecer a queda dos fios, devido ao excesso de oleosidade no local. Além disso, a caspa pode gerar coceira no couro cabeludo. Oi, doutora. Usar shampoo anti-caspa é uma boa solução? Sim. Usar shampoo anti-caspas numa dermatite seborreica, né, que é a caspa leve, pode, sim, ajudar na melhora dos sintomas. Porém, se o quadro for mais intenso, podemos lançar mão de outras substâncias, como o enxofre, o ácido salicílico e antinfúrgicos tópicos para adequado controle do quadro. Doutora, o estresse aumenta a caspa e a queda de cabelo? Sim. Tanto o estresse físico quanto o estresse mental, quando eles estão ocorrendo durante o período de estresse, o corpo desvia a atenção para tentar resolver essa situação adversa no organismo e acaba gerando uma interrupção do crescimento normal do pelo, gerando a queda dos fios. Além disso, também pode desencadear e agravar a dermatite seborreica. Doutora, shampoo anti-resíduo ajuda a diminuir a caspa? Sim. O shampoo anti-resíduo, por remover a oleosidade do couro cabeludo, também melhora a descamação e a dermatite seborreica. Porém, ele não deve ser usado várias vezes por semana. O ideal é cerca de duas vezes para os fios não ficarem muito ressecados. Como saber se meu cabelo está caindo além do normal? É normal caírem até 100 fios de cabelos por dia. Muitos pacientes chegam no consultório com queixa de queda de cabelo, porém não tem uma quantificação adequada dessa queda. Então é importante observar no travesseiro, em casa, se essa quantidade é realmente importante. E se for diferente do seu padrão de queda. Se você tinha uma queda de mais ou menos 20, 30 fios por dia, isso se aumenta para 70, 80. Já é um quadro alarmante, que deve sim ser investigado pelo médico dermatologista. Doutora, eu noto que meu cabelo cai mais numa certa época do ano. Existe alguma relação? Não. O cabelo tem um ciclo normal de crescimento. E os vários fios do couro cabeludo estão em momentos diferentes de crescimento. Então existem três fases. A fase de crescimento, uma fase de pausa ou de descanso do pelo, e uma fase de queda, que é chamada de fase telógena, que é quando o fio se desprende do couro cabeludo. Porém, existem vários fios em fases diferentes. Então existem momentos diferentes de queda, não relacionado a uma estação ou a uma época específica do ano. Existem influências hormonais, influências ambientais, que vão sim alterar ou modificar a quantidade de queda do fio. Doutora, como evitar ou diminuir a caspa e a queda de cabelo? A caspa e a queda de cabelo são duas condições diferentes. Porém, a caspa causada pelo excesso de oleosidade pode sim propiciar e desencadear a queda dos fios. Portanto, para a gente diminuir a oleosidade do couro cabeludo, o ideal é que a gente lave os fios, lave o couro cabeludo em dias alternados, cerca de três vezes por semana. Pode lançar mão de xampus anti-resíduos, uma a duas vezes por semana. Os xampus anti-caspas comuns de farmácia também podem ser úteis. Além disso, remover adequadamente tanto os xampus quanto os condicionadores durante o enxágue e no banho. E também evitar o uso prolongado de chapéus e bonés que geram um abafamento e um aumento da oleosidade no couro cabeludo, propiciando caspa e, consequentemente, podendo gerar a queda de cabelo. Doutora, é normal o cabelo cair quando está sujo? Sim. O couro cabeludo, quando ele está sujo, ele fica mais oleoso, podendo gerar a descamação e aí, pela descamação, que é a dermatite seborreica, acabar caindo mais também. Viu só como dá para controlar os sintomas? Ah, e para lavar os fios, escolha os produtos adequados, mas só se quiser ter cabelos mais bonitos, claro.